O prefeito de Manaus, Davi Almeida, realizou nesse domingo, dia 10 de março, a entrega de 50 novos ônibus ao Serviço de Transporte Coletivo da cidade. Os veículos vão integrar a frota atual, que passa a contar com 367 novos ônibus entregues desde o início da atual gestão municipal. A cerimônia de entrega aconteceu no Complexo Viário Prefeito José Fernandes, entre as avenidas José Lindoso e Barão do Rio Branco. A previsão é que nós entreguemos esse ano 125 novos carros, menos esses 50, aí vocês fazem as contas. Nós vamos entregar ainda esse ano 12 carros elétricos, mas 12 carros elétricos, inclusive, já tem dois a caminho da nossa cidade. Então, é uma inovação que nós estamos tendo na nossa cidade. O prefeito ainda anunciou a reforma dos terminais de ônibus dentro dos bairros para dar mais conforto aos trabalhadores do transporte público. São 34 pequenos terminais nos bairros onde os ônibus ficam. A nossa meta é recuperar os 34. O diretor do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, relembra que a renovação da frota do transporte público marca um grande passo para a melhoria da qualidade e eficiência do serviço. A busca é com que as pessoas tenham mais conforto, mais comodidade e que possam se deslocar na cidade de Manaus de forma mais rápida. Para o motorista de ônibus Juscelino Guerra, a renovação da frota beneficia a população em geral, mas proporciona uma melhoria da qualidade de vida ao trabalhador. Isso dá uma qualidade de vida para a gente não se estressar mais, não ficar mais cansado, que antes a gente terminava o turno cansado, com a camisa suja. Hoje não, a gente sai de casa limpo e volta para casa novamente limpo, sem a camisa estar suada, porque o ar-condicionado nos ajuda dessa maneira. Os novos coletivos se juntarão à frota já existente, que atualmente conta com 1.166 ônibus distribuídos em 218 linhas, atendendo todas as áreas da cidade, incluindo as zonas rurais.